Vim de R, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção Quem tá animado aí, mano? Terça-feira, certo? Caralho, nós tá com a cara de velório da porra aí Hip-hop não é isso não, parça Levanta o punho pro alto aí, mano, vamos animar, porra O bagulho é nosso, certo? Caralho, sua unha tá bonita pra porra, é melhor Tá mesmo, mano? Até mais tarde Isso é batalha dos estudantes, a mais braba da pista Fogo na batalha, fogo nos assista Batalha dos estudantes, a mais braba da pista Fogo na batalha, fogo nos assista Você ouviu bem, a make tá linda, né pai? Cê não entendeu no free, a caminhada tá longe Porque eu sei, cheguei longe Porque eu me movi daqui Independente da base, cê não encaixou nessa quita No beat, ficou no quase, eu sou kamikaze Porque cada hit é kit Ae, não vem jogar isca, porque nesse mar cê não vai pescar Não vem falar da sua maquiagem, por falar dela E você vem se vitimizar E você vem como gente dessa é Sabe que agora eu dou um close Esse dente todo quebrado, qual que é a fita? Cê tá imitando o cachorro da Red Nose Não, cê não entendeu Por isso mesmo que eu tô com a cicatriz O dente tá quebrado por tecidalizar todas as minhas brigas que eu fiz Ah, cê me lembeu bem Ah, por isso agora que eu tô aqui no free É porque você é um monte igual eu fugi De nenhuma minha brigada e eu fugi Para de meter o louco, cê nunca brigou na escola, moleque Seu dente tá quebrado porque cê ficou reclamando da conexão da internet Uou, sua coroa brigou com você porque cê tava reclamando Ela falou, cê não tá trabalhando, então por que da internet tá reclamando? Não, cê não entendeu Por isso agora se engana Briga não precisa ser no físico O trabalho do dia-a-dia é o que te faz ter tristeza na sua cama Cê não entendeu, cê não entendeu Agora é improvisação Ansiedade não fica no quase É um aperto no peito e sua depressão Aí, ele tá se vitimizando Puxando um papo deprimente O que a vida é punk É a conta pra pagar e não a resina do dente Ô, cê é uma visão fusão É pouco pra entender O que me maltrata não é o meu dente quebrado É trampar todo dia de CLT Relaxa, mas não cê fecha com cunha Por isso mesmo na rima na prunha Não, na verdade é o esmalte do dente O que falta no dente eu pintei na minha unha Por isso mesmo eu sou a dente Pai, mano, é que eu sou o salse Cê fica no quase, tem sal nessa rima E aí, sustenta sua acusação Cunha, nunca não Até porque se for pra ser Eduardo Não é Eduardo Cunha, Eduardo facção Certo, cuzão Cê não vai chegar nessas ideias Sabe que cê acostuma Falando da própria unha Pra ganhar batalha Que porra nenhuma É isso, caralho É isso, caralho Palminha Aê, família Por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Six Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Litch É isso, deu mais Litch, certo? Litch 1 a 0 em tudo que vai É isso, caralho Chegou a votação, pai Confia no meu grito, confia não Não é isso, deu mais Litch, pai É 1 a 0 Litch, pai Pai, que não levantar as duas mãos Passou de todo horário de sete E aí, que não levantar as duas mãos Passou de todo horário de sete É só que me levanta E aí, quem odeia o Bolsonaro Chega com nós Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro Do multibus no Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro Do multibus no Brasil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que caralho Que caralho Que caralho Oh, 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 oh Eu tenho nojo de gente que nem você Continuo com a temporada que não é o bastante Ele tá puxando a própria aparência Pra nem você falar Como favela é ignorante Ele é intolerante Tá falando da minha aparência Eu não vou falar da sua Fica calmo, eu tô esperando sua essência Sabe por que eu falo da aparência? É porque no rap você é cabaço Há quanto tempo e não teve Desce se eu me deixe de lado Hoje essa aparência eu exalto É bem diferente, mano, é isso Cê não entendeu que no rap é a brisa Se você gosta Não põe no seu cu Porque eu mesmo que tenho Ter minha autoestima Caralho, ele tá te respondendo de novo Eu não tô te acusando no microfone Daqui a pouco vai virar o fio Que me perdoe mulheres Por eu ser homem Vamos ser um cu, moleque Eu não falei dessa aparência Eu tô fazendo rap Ninguém tem que pedir perdão Só se for um pão no cu Aí tem que se fuder Mas é bem diferente Por isso que eu vou ter que demonstrar Esse esse é no RB Agora eu entendi Por isso mesmo que eu vou rimando Do norte até sul Ninguém tem que pedir desculpa Por ser homem A não ser que for machista Aí você tem que tomar no cu Caralho, ele só responde A própria rima Mano, cê não manda uma rima Qual que é o problema? Eu tô mostrando que agora O litera chega em assassina Sabe por que? Eu já tô te mostrando Que o verso cê não examina Quando foi quatro horas da tarde Esse cara trancado dentro Do a loja da boca rosa Só escrevendo rima Sabe por que eu respondo A minha própria rima? É porque você não sabe as exatas É porque eu tenho as minhas perguntas E só eu tenho as chances de decifralas E daí, cuzão Por isso, mano, que eu chego É tipo um enigma Não, não é questão de ser vítima Por isso mesmo que eu tenho minha estigma Eu sei que o rap salva a vida Vários mano se salva na poesia Eu acho que cê tá meio louco Cê tá precisando de terapia Cê tá se respondendo Falando do seu caderno Deixa de ser otário Então escreve a derrota pro livro Lá no seu querido diário Eu entendi não é terapia Cê não entendeu por isso é um prólogo Hoje em dia a coisa tá tão feia Que o psiquiatra precisa de um psicólogo Bem diferente, bem compreensão Não entendeu o que é um tédio Mano, com você ter a opção de uma corda ou uma cadeira Ou fugir para um remédio E aí Caldeirão Vamos tomar cuidado com as cobertas aleatórias Que atrapalha, certo? É isso Chave hein Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Lich Diferentemente Muito barulho Para quem gostou das rimas do Six É isso Lich